A mansa em Caio Bá e vê alguns amigos sentados em cadeiras e espreguiçadeiras no meio da faixa de areia, acha que o pessoal tá curtindo a praia, tomando sol. Mas imagina que na verdade eles estão praticando um esporte. Ó, esse pessoal aqui criou uma brincadeira que tá se tornando um esporte de verdade, tá? Diferente, onde eles jogam sentados. É, sentados. Deixa eu ver. Cadeiras na praia, tudo pronto pra... E aí, descansando? Não, tô jogando beat tênis, vai sair uma partida agora. Seu Hugo, 82 anos, um dos jogadores do beat tênis de cadeira. Modalidade pra todo mundo. A maioria aqui já jogava beat tênis em Curitiba. Até que um dia, num final de tarde, o pessoal tava cansado e aí decidiu jogar sentado. Nós jogamos beat tênis o dia inteiro, aí no final o pessoal já tava meio cansado. Aí começou uma brincadeira, as crianças, daí o pessoal começou a juntar as cadeiras e acabou... Que ficou bem interessante, aí começamos a criar algumas regras. Aí a gente começou a perceber também que pessoas que tinham necessidade de locomoção, né, poderiam jogar, começam a convidar. Principalmente no final da tarde, quando tá todo mundo cansadão, todo mundo joga de manhã, de tarde, bonitinho. Aí continua no final da tarde, a saideira, geralmente é uma brincadeira dessa com as cadeiras, com todo mundo, o pessoal. O pessoal fica assistindo, né, o pessoal de fora que nunca jogou. E é uma forma de divulgar o beat tênis também, deixar mais democrático do que é. A turma gostou da ideia e o mais legal é que jogar assim reforça que o esporte é pra todos. Aqui o cadeirante, ou a pessoa que tem dificuldade de mobilidade, né, participe desse esporte, jogue e se divirta junto com os amigos que não têm nenhum tipo de deficiência. Então é um esporte realmente muito inclusivo. Professora, tem algumas regras desse jogo. Não pense que, ah, tô aqui na cadeira, vou ficar descansando e só aqui. Não é bem assim. Não, você tem que posicionar a cadeira num determinado ponto que facilite o movimento. Não pode trocar com um amigo de cadeira durante o game pra também facilitar a pontuação. Enfim, tem muita regra e a diversão vira coisa séria quando se fala em competição, né? O atleta sempre quer vencer, sempre quer ganhar. A equipe pra ganhar tem que fazer o quê? Atingir uma pontuação? Isso, são seis games. Cada game são quatro pontos, né, 15, 30, 40 e fecha o game. São seis games, cada vez um time faz o saque como a regra normal do beat tênis. A brincadeira de final de tarde virou o esporte preferido de todos. Até me convidaram pra jogar também. Como é que é jogar na cadeira? Ah, é bem difícil, mas vamos que vamos. Por que que é difícil? Ah, porque você não consegue se movimentar direito e se a bola vai muito pro lado, você tem que tentar chicar o braço. Tá descansando ou tá praticando esporte? A gente tá praticando esportes. Sentada. Como que é a sensação? Uma delícia, eu tá com os amigos nesse dia maravilhoso, é sensacional. A gente tá descansando, mas ao mesmo tempo jogando, né? É só play. E aí E aí E aí E aí E aí